Olá! Olá! Hoje, 13 de abril de 2022, aqui da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, eu, Acari Souza Bulha Oliveira, neurologista, representando o departamento, que eu vou chamar desse jeito, de reabilitação da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, tenho a grande honra de estar coordenando uma atividade nesse webinário. Essa atividade relacionada às práticas integrativas e complementares, PICS, e reabilitação, práxis, pesquisas e políticas públicas, percursos do grupo de trabalho de reabilitação desta universidade. Uma leve introdução. Eu, Acari Souza, neurologista, trabalho no setor de investigação de doenças neuromusculares. dentre as doenças, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença do neurônio motor, progressiva, irreversível, incurável, incapacitante, tendo como marco a fraqueza muscular, que pode ser uma fraqueza generalizada. Do primeiro sintoma à cama, mais ou menos três anos. E o primeiro sintoma à morte, três anos e meio, cinco anos. E essa doença me incomodava demais, porque não tinha medicamento, não tinha muito a oferecer. Entretanto, aprendi muito com os pacientes e, mais ainda, eu aprendi com outros colegas de outras profissões, de outras especialidades. A nutrição, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a enfermagem, a assistência social e outras profissões foram chegando. E, mais ainda, algumas técnicas, técnicas estas relacionadas às práticas integrativas e complementares. O desastre, vamos chamar desse jeito, o novo mundo. E essa data, ela me lembra 13 de abril. 13 de abril, eu tinha 13 anos. Me lembro muito bem desta condição. 13 de abril de 1970. Apolo 13. Olha só os números, são complicados. Do ponto de vista de azar, seria um grande azar de uma nave espacial ir para a Lua. E, realmente, houve um grande problema. Essa nave espacial teve o seu tanque de oxigênio avariado. E houve grandes preocupações num certo momento. E aquela tripulação, aqueles três indivíduos que se encontravam naquela nave, do ponto de vista de prognóstico, era igualzinho da esclerose lateral amiotrófica. Pouca coisa poderia ser oferecida. Foi uma grande saga de quatro dias. Quatro dias memoráveis para aqueles três indivíduos que lá se encontravam. E uma grande façanha conseguiu-se o retorno para a Terra no dia 17 de abril. Isso tornou-se um filme, em 1995, chamado Apolo 13. Tendo como protagonista Tom Hanks. Ou seja, de um fracasso a uma atividade bem-sucedida. Ou seja, do desastre ao triunfo. E, assim, eu vejo também essa saga relacionada a esta condição chamada doença neuromuscular ou, ainda, a esclerose lateral amiotrófica. Eu descobri um mundo espetacular, maravilhoso, ligado às práticas integrativas e complementares que ela tem uma história na Escola Paulista de Medicina. E, nesse dia 13 de abril de 2022, nós estaremos falando a respeito dessa condição, das praxes, da pesquisa e políticas públicas e os percursos do cuidado integrativo no grupo de trabalho de reabilitação. Fazendo parte deste dia de hoje, nós teremos a presença de três profissionais espetaculares que eu irei fazer a apresentação de acordo com a apresentação deles. Primeiramente, eu gostaria de convidar a professora doutora Cici Veloso Fontes. A professora Cici Veloso Fontes, ela, por si só, já é uma prática integrativa e complementar. Ela tem uma formação ímpar. Ela é psicóloga, fisioterapeuta, educadora física e ela não se cansa de criar novos cursos para ela fazer. E ela é responsável por esse curso de práticas integrativas e complementares aqui na Unifesp. Ela ainda é coordenadora do Núcleo de Medicina e Prática Integrativa da Unifesp, coordenadora do Núcleo de Cuidados Integrativos, da própria Unifesp também, com uma vasta experiência nesta condição. Ela vai contar para nós as práxis ligadas a esta condição do nosso grupo de reabilitação. Por favor, Cici, a conversa é sua, a nave é sua. Boa noite, professora Cari. Boa noite a todos. É um prazer, é uma honra muito grande estar com vocês nesta noite para fazer uma interface, uma aproximação de dois temas que são paixões na minha vida, na minha vida profissional e eu posso dizer também na minha vida pessoal. Nós vamos trabalhar um pouquinho nesse primeiro momento revisitando os principais conceitos convencionais ou tradicionais do que vem a ser reabilitação, a recuperação dos nossos pacientes, para que a gente possa ir integrando devagar o que vem a ser os conceitos, as práticas integrativas e complementares dentro do cenário da reabilitação. Eu vou pedir para que a colega possa compartilhar. Pode voltar lá para o primeiro diapositivo, por gentileza. Ou sou eu mesma. Então, nós vamos começar a falar desde o contexto do que vem a ser, o nosso conceito clássico de reabilitação e vamos introduzindo aos poucos as práticas integrativas à medida que a gente for falando da nossa experiência de mais de 13 anos, já vamos quase a 14 anos das PICs dentro do cenário da reabilitação. Então, o termo clássico de reabilitação descrito por Delisa consiste no desenvolvimento de uma pessoa até o mais complexo potencial físico, psicológico, social, educacional e profissional, compatível, obviamente, com seu comprometimento, limitações ambientais, mas o objetivo é obter o máximo de função, independente das possíveis deficiências, incapacidades ou desvantagens residuais. que pode ter sido causado por um processo patológico que não possa ser revertido por tratamento clínico convencional moderno. O conceito de reabilitação do mesmo autor consiste em permear o sistema inteiro de prestação de saúde. O programa deve abranger, deve ser integrado, deve determinar metas realistas, tem que contar com a participação ativa da pessoa e de seus cuidadores, estimular ao máximo a independência funcional, melhorar a qualidade de vida, e essa equipe de reabilitação, ela deve ser preferencialmente interdisciplinar e não multi. Deve utilizar uma abordagem comum, uma abordagem direcionada a uma meta comum e por profissionais de diferentes disciplinas ou especialidades. Em adição, sob a visão dos cuidados integrativos, reabilitação consiste em ações transdisciplinares e multiprofissionais, que devem incluir intervenções transdimensionais. O paradigma aqui, no olhar dos cuidados integrativos, é além, entre e através das especialidades. e envolve tanto ações no contexto intra-hospitalar, com a terapêutica, orientações inseridas no planejamento de alta e encaminhamentos para os serviços que a gente chama de outside, até a reinserção inclusiva dos ambientes sociais, ou laboral, maximizando a funcionalidade, com maior autonomia possível, de modo emancipatório, melhor qualidade de vida. Para isso, as estratégias de promoção de saúde também devem ser inseridas nos programas de cuidados na reabilitação, cuja meta deve ser convergente, tendo como protagonista o sujeito. O conceito de neurofuncional, de fisioterapia neurofuncional, nessa interface que eu vou apresentar para vocês a nossa experiência, ela envolve uma restauração, manutenção e promoção da função física ótima, em que, no recorte da neurofuncional, da onde é a nossa expertise, a recuperação funcional, ela estimula ao máximo, no processo de reabilitação, capacidades e habilidades neuropsicomotoras, independência funcional, em diversos âmbitos, cuidados pessoais, atividades profissionais, lazeres sociais, dentro dos limites impostos pela doença. Essa obra foi publicada em 2007, juntamente com o professor Cardial e a professora Mayumi, aqui da nossa universidade, que, na ocasião, muitos dos nossos alunos de fisioterapia, em diversas universidades da qual nós tínhamos a oportunidade de lecionar, quais seriam as intervenções nacionais, ou como, nós não tínhamos até então uma obra que não fosse tradução de obras em outras línguas. Então, essa foi a primeira obra que nós tivemos a oportunidade de escrever em relação à fisioterapia neurofuncional, inteiramente brasileira. Nessa obra, dentro do contexto da intervenção da fisioterapia neurofuncional, nós subdividimos na avaliação fisioterapêutica, que é chamada de cinesiológica funcional, a construção diagnóstico-prognóstico e elaboração e aplicação do programa que inclui os procedimentos, planejamento de alta e orientação para manutenção ou aumento das condições neuropsicomotoras adquiridas. Em relação à avaliação cinesiológica funcional, a gente subdividiu entre agem, anamnese e informações adicionais, incluindo exame físico geral e especial, exame neurológico e o exame cinesiológico funcional propriamente dito, que é subdividido em postura estática e postura dinâmica, que envolve as funções básicas de autocuidado e as funcionais ocupacionais. Dentro do diagnóstico fisioterápico, e a gente chama de fisioterápico que não é exclusivo do fisioterapeuta, nós utilizamos não só como referencial teórico o CID, que evolui para o CDH e o CDH2, mas principalmente o CIF. Então, quando a gente entra com o referencial teórico, esse framework do CIF, a questão dos fatores ambientais, dos fatores pessoais, que incluem, inclusive, as questões de ordem emocional, afetivo, relacional, isso avança um pouco mais em relação às intervenções do que a gente chama de equipe ou de programas de reabilitação convencionais. A tríade, então, do diagnóstico sinesológico funcional, pelos autores, foi subdividido em sindrômico, em funcional básico e funcional ocupacional. Tendo em vista o diagnóstico, nós fomos para o programa propriamente dito, que são as estratégias de prevenção, identificação e tratamento das complicações clínicas, advindas da própria doença ou da imobilidade, promoção, manutenção e restauração da saúde, em que estimula os mecanismos neuroplásticos, em que os parâmetros de intervenção incluem o tempo ideal, a duração, a frequência e intensidade das sessões, os tipos de procedimento, recursos, modalidades e linhas terapêuticas. Essa breve introdução faz com que nós possamos nos aproximar daquilo que a gente entende do cenário da reabilitação convencional com as PITs. Então, dentre os procedimentos, em 2007, que foi publicada esta obra, foi praticamente seis meses após a gente entregar a obra final para a editora. Vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso para vocês agora. Então, o primeiro procedimento que é entendido como carro-chefe dentro do contexto da fisioterapia é a cinesioterapia, que é chamado exercício físico-terapêutico, e que a gente pode fazer a intervenção segundo a assistência, o condicionamento metabólico, a capacidade condicionante ou a capacidade coordenativa. A maço-terapia é as técnicas de manipulação, sendo o amasso pode ser manual, a terapia de contato, e a técnica de manipulação através da manipulação manual ou a manipulação mecânica. Já a termoterapia, ela se subdivide em crioterapia ou termoterapia, e em relação à eletroterapia em corrente elétrica, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Em relação aos instrumentos coadjuvantes, nós temos as órtese, próteses, aditamentos, aparelhos e equipamentos acessórios. Nesse momento, nós tínhamos, a princípio, as terapias alternativas ou complementares, quando da publicação do nosso capítulo de livro. No entanto, em 2006, as práticas integrativas e complementares foram formalmente regulamentadas pelo nosso sistema único de saúde, pelo Ministério da Saúde. Então, é dentro desse cenário de procedimentos que nós vamos trabalhar os nossos próximos minutos. Então, as PICs, enquanto sistemas complexos, ela envolve a Ayurveda, em que, como vocês podem perceber, existem técnicas que são intimamente relacionadas com a praxis na área de reabilitação. Técnicas de relaxamento, massagens, posturas corporais, como, por exemplo, chamados asanas, os pranayamas, que são técnicas respiratórias, os mudras, que são posicionamentos, posições e exercícios, além de cuidados dietéticos no tocante à questão da nutrição. Temos ainda as plantas medicinais, minerais, que envolvem, então, a terapêutica medicamentosa. Já na medicina antroposófica, nós temos as aplicações externas, os banhos terapêuticos, as terapias físicas, a arteterapia ou a terapia artística, a conciliamento biográfico e a quirofonética, que também envolvem e fazem parte do cenário da reabilitação. Na medicina tradicional chinesa, nós temos, como procedimentos terapêuticos, a acupuntura, a ventosa, a mocha-bustão, as plantas medicinais e as práticas corporais e mentais chinesas, além da dieteterapia chinesa. Essas abordagens dialogam com todos os profissionais que trabalham na área de reabilitação. A homeopatia, como um recurso medicamentoso, ela tem, com três princípios fundamentais, a lei dos semelhantes, a experimentação no home sadio e o uso da ultradiluição de medicamentos, mais uma terapêutica medicamentosa para tratar o conjunto de sinais e sintomas da qual o indivíduo que está em processo de habitação possa apresentar. A naturopatia, como prática terapêutica, que tem uma visão ampliada e multidimensional e apresenta um conjunto de métodos e recursos naturais no cuidado do paciente. Os recursos terapêuticos em gestão, nós temos a apiterapia como um recurso que tem uma série de efeitos terapêuticos que promovem saúde, dentre eles, como, por exemplo, o própolis, que é uma antibiótico-terapia e trabalha fortemente dentro do contexto do sistema imunológico do indivíduo. As terapias florais, a terapia de florais, que envolve não só uma ação dentro dos estados mentais, como também emocionais. as plantas medicinais e fitoterápicas, que tem uma série de ações dentro do cenário da fisiologia, da fisiopatologia do sujeito, da fisiologia. E os recursos chamados de aplicação à ozonioterapia, principalmente utilizado nos casos de pacientes com artrose, por exemplo, no joelho e outras tantas indicações. A geoterapia, que utiliza do barro, das lamas medicinais, além de pedras e cristais, que tem como recurso o contato do trabalho, principalmente, das questões existenciais, o reconhecimento do eu, amenizando tanto os desequilíbrios de ordem física como de ordem emocional. A cromoterapia, que também tem uma ação dentro do cenário do que a gente chama de corpo sutil. Aromoterapia, que envolve os óleos essenciais, em que tem uma ação direta no sistema límbico e, obviamente, vai trazer todo um contexto, um cenário de efeito, tanto no equilíbrio emocional, afetivo, como também estabelecendo um reequilíbrio físico. O termalismo social e a crinoterapia, que é tido como um dos grandes percursores da reabilitação, nos tempos primórdios, em que a água, não só no sentido da imersão, mas também no sentido da sociabilização, os efeitos térmicos, assim como também os efeitos químicos, seja por ingestão, seja por imersão. Além dos efeitos, do próprio recurso da água, enquanto a gente que mobiliza os tecidos moles e promovem algumas ações do ponto de vista do equilíbrio, do fortalecimento, da resistência muscular, da própria excepção, da nossa excepção do paciente. Os recursos que a gente está chamando de intervenção, por exemplo, a arteterapia, ela pode, deve ser muito utilizada dentro do contexto não só afetivo, como também em relação à recuperação dos movimentos de extremidade, em especial os manuais. na ACD, por exemplo, nós tínhamos, até então, um setor exclusivamente de arteterapia no processo de reabilitação dos pacientes. A musicoterapia, que é conduzida pelo musicoterapeuta e também está numa interface bastante estreita com a fonodiologia, com a otorrinolaringologia, em que envolve não só a questão da produção de sons musicais ou de sons, como também amplia o cenário da escuta e da expressão pela voz. A dança circular, como a biodança, ambas têm uma ação de relação social, de rede, além de trabalhar as questões de ordem física, emocional, social e existencial. a osteopatia, a quiropraxia, tem ações mais, intervenções mais individuais e envolve principalmente condições de manipulação de articulações e assim como tecidos moles também. A reflexoterapia, como uma das interfaces da medicina tradicional chinesa, em que envolve uma anatomia e uma fisiologia de uma cosmologia e de uma cosmovisão diferente da que a gente chama da medicina biomédica e que tem efeitos bastante significativos em relação ao equilíbrio de determinadas partes, órgãos internos e do corpo como um todo, mantendo então uma homeostasia do organismo. A chantala, com uma massagem para bebês e crianças, pelos seus pais, a bioenergética que é uma intervenção em especial da psicologia em que através da terceira força que é chamada de movimentos humanistas, as tensões do corpo, a facilitação de expressão dos sentimentos através da corporalidade. A equinoterapia também uma intervenção utilizada pela psicoterapia e que pode auxiliar principalmente nos quadros de paciente que tem dor crônica. A terapia comunitária integrativa também é uma ação que envolve saúde mental e que isso se desenvolve através de uma rede de conexão entre os usuários. A constelação familiar também é da ordem da psicologia em que trabalha essa psicodinâmica sistêmica da sociedade da qual o indivíduo é inserido. A yoga assim como a meditação ela envolve além dos asanas dos pranayamas do mantra a gente também tem o ponto máximo da yoga que é o trabalho do corpo e mente que a gente desenvolve através da meditação que existem uma série de linhas que trabalham o contexto da meditação. A yoga é uma delas. a imposição de mãos que tem como premissa a transferência da energia vital a gente pode chamar de tique ou prana por meio das mãos e dentre as imposições de mão como jorei mão sem fronteiras toque terapêutico marricare e outras a gente tem o reiki o reiki como sendo uma das práticas de imposição de mãos mais utilizado no nosso reiki. Aqui o que eu gostaria de trazer para vocês é o nosso ambulatório de cuidados integrativos que há nove anos tem desenvolvido por meio dos cuidados integrativos dentre as intervenções convencionais na área de reabilitação as PICS em que nós temos pacientes neurológicos em especial com doenças neuromusculares que não só mantiveram as suas condições não evoluíram conforme o prognóstico reza mas em alguns casos tivemos a melhora o que é bastante surpreendente como por exemplo um paciente com esclerose meotrófica que teve um aumento do seu PI e PE max assim como a sua capacidade vital forçada como nós tivemos uma melhora de força significativa em pacientes com distrofia muscular como tivemos também menos recidiva diminuímos os surtos em relação aos pacientes com miastenia melhoramos o quadro de dor e de fraqueza na síndrome pós-polio e tantas e outras outros desfechos que foram observados tem sido observados nos pacientes com doença neuromuscular e este ano nós fomos convidados para estar junto dentro do processo de promoção de saúde no departamento de saúde trabalhador da pró-reitoria de pró-pessoas levando a todos os funcionários da nossa universidade o paradigma o conceito dos cuidados integrativos para os nossos mais de 10 mil funcionários da Unifesp em que as práticas integrativas estão inseridas dentro dessa nova abordagem de cuidar então o que eu poderia trazer como a minha última colaboração é que essa integração de saberes ela depende de alguns aspectos a primeira delas a legalização profissional porque muitos desses profissionais que trabalham com essas práticas elas ainda não são formalmente reconhecidas no seu meio profissional então a gente faz parte do conselho do GT de PICS o Conselho Nacional de Saúde e que envolve as diferentes profissões um revisitar da educação e da formação desse profissional para que possa utilizar dessas práticas com muito mais segurança e eficiência e trabalhar principalmente esse paradigma o paradigma da transparidade no nível de realidade que ele amplia o olhar do paradigma vigente então é isso que eu gostaria de conversar com vocês agradeço mais uma vez a colaboração dos colegas que tem trabalhado conosco ao longo desses 13 anos seja na formação seja na assistência seja na pesquisa seja na extensão muito obrigada professora Ceci muito obrigado por sua apresentação espetacular como sempre e dando continuidade a essa noite 13 de abril de 2022 eu convido professor doutor Ricardo Gelman para fazer a sua apresentação o professor Ricardo Gelman ele é pediatra e médico da família realizou seu pós-doc em neurociências em neurologia na Unifesp na área de dor e antroposofia ele é presidente do consórcio acadêmico de saúde integrativa cabezinho e é também experto pela OMS em práticas integrativas professor Ricardo Gelman por gentileza e as pesquisas como que se encontram nessa área de práticas integrativas e complementares então muito boa noite a todos a todas muito boa noite professora Cari professora Ceci é um grande prazer estar aqui compartilhando nesse webinário essa apresentação ampla sobre essa política e sobre as práticas integrativas complementares que foram incorporadas há 15 anos dentro do SUS e então eu vou compartilhar aqui minha apresentação você pode vocês estão eu não sei eu não estou enxergando minha apresentação já está compartilhada sim você está conseguindo enxergar agora é que eu estou vendo só a minha apresentação mas eu não estou vendo se vocês estão vendo nós estamos vendo pode dar seguimento então queria só complementar que tem sido uma honra ter desenvolvido esse consórcio acadêmico que é o terceiro do mundo focado em pesquisa na área de medicina e saúde integrativa e também dentro da pediatria a gente conseguiu nos últimos anos o convite da sociedade de pediatria de São Paulo criar um núcleo de medicina integrativa para crianças e adolescentes então também estou coordenando lá então essa experiência e aqui o Acari foi meu tutor do meu pós-doc foi uma experiência muito interessante de trabalhar com assistência e pesquisa de uma maneira orquestrada de uma maneira integrada então tivemos a experiência de tratar pacientes com síndrome pós-pólio com um modelo multimodal antroposófico com resultado muito interessante foi uma experiência muito rica e eu tenho me desenvolvido na pesquisa só para me apresentar tanto na área de oncologia como na área de pediatria a gente desenvolveu na USP a primeira experiência de pediatria integrativa de uma maneira bem estruturada com uma unidade lá e também estou fazendo parte agora da sociedade de oncologia integrativa a SIO Society of Integrative Oncology como embaixador para o Brasil trazendo essa ponte e junto com o Inca então uma coisa importante que vai ser falado com mais detalhe depois da minha fala com o Daniel Amado mas essa estratégia da Organização Mundial da Saúde de fomentar a implementação de políticas nacionais voltadas a essa área fez com que até hoje 98 países adotassem uma política nacional e o que a OMS recomenda que a gente faça pesquisa no sentido de avaliar a segurança e a eficácia para que todas essas práticas possam ser regulamentadas na saúde pública o conceito de medicina integrativa do consórcio acadêmico norte-americano que foi inspirador para a gente montar o nosso consórcio acadêmico brasileiro ele conceitua essa área com algumas características como ser focada na pessoa e não na doença e ser informada por evidências esses são dois pontos fundamentais colocar o paciente no centro do cuidado é uma mudança de paradigma tão grande que a gente pode relacionar dentro da área da saúde como se fosse uma mudança do gel para o heliocentrismo porque agora não é a doença é a pessoa e por isso o entendimento da história de vida e do entendimento do que promove saúde é o novo ponto central do cuidado nas práticas integrativas existe uma tendência de convergência tanto na medicina convencional como nas práticas integrativas de buscar individualizar o paciente a grande diferença é que a medicina convencional acredita que a individualidade está a nível genômico no exoma enquanto as práticas integrativas e os sistemas médicos complexos eles têm uma visão um pouco mais ampla considerando que existe uma dimensão noética transcendente que gera inclusive padrões constitucionais nas pessoas esse grupo da Holanda junto com a medicina chinesa eles buscam integrar a metabolômica o genoma com os diagnósticos constitucionais da medicina chinesa por exemplo e da Ayurveda que eu acho que é um grande interesse no sentido da gente poder integrar falar de de integração uma outra visão também que é muito interessante do cuidado da prática integrativa que envolve na pesquisa a pergunta como que a gente pode olhar o paciente de forma multidimensional e aqui eu estou apresentando quatro dimensões do cuidado que foram muito bem desenvolvidas por hospitais integrativos na Europa esse slide foi baseado numa experiência do hospital de Wittenherdeck do norte da Alemanha que trabalhou com a gestão hospitalar olhando o cuidado na dimensão física e estrutural depois na dimensão do bem-estar da vitalidade na dimensão psicoemocional chegando na dimensão existencial e da espiritualidade então todas as práticas integrativas elas podem ser distribuídas atuando em várias dimensões mas especialmente a arte-terapia a musicoterapia trabalham diretamente na dimensão psíquica assim como o tai chi a yoga e atividades físicas vão ter um efeito no bem-estar e na vitalidade e assim por diante toda essa área ela é muito bem basada no conhecimento da epigenética que tem demonstrado que o nosso estilo de vida a nossa alimentação a nossa relação entre a mente o corpo e o espírito elas podem ter uma influência direta no nosso genoma como muito bem estudado no efeito da meditação mindfulness alterando telômeros em cinco dias de meditação intensiva que é o modelo zen budista a medicina integrativa e as práticas integrativas são uma realidade do século XXI e só poderiam acontecer no século XXI quando a quantidade de pesquisa e de evidência científica se acumulou e a gente vê aqui num estudo bibliométrico que foi feito a explosão de publicações a partir do ano 2000 e ao mesmo tempo que isso acontece o número de países que adotam políticas nacionais para incorporar no seu serviço de saúde então como eu estou mostrando aqui embaixo 98 países adotaram nos últimos anos os Estados Unidos e a China com certeza promovem 50% de toda a produção mundial de pesquisa na área dentro dos Estados Unidos a gente tem o National Center of Complementary Integrative Health ou Centro Nacional de Saúde Complementar Integrativa que investe 150 milhões de dólares ao ano em pesquisa em duas categorias produtos naturais e o que eles chamam de práticas mente-corpo que seriam ioga meditação musicoterapia coisas dessa natureza não farmacológica o Brasil tem crescido muito nesse estudo bibliométrico do ano passado o Brasil aparece como o quinto país do mundo em termos de número de publicações é um é um artigo de 2020 na verdade do ano passado dando um retrasado mas que coloca a China os Estados Unidos a Coreia do Sul Taiwan e Brasil como cinco países que mais pesquisam e aqui no Brasil notadamente a área de plantas medicinais e medicina tradicional chinesa o consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa hoje reúne ao redor de dez comitês de mestres doutores pós-doutores no sentido de validar do ponto de vista científico a implementação de políticas públicas através de colaboração nacional e internacional nós fomos criados e lançados durante aquele grande congresso internacional de práticas integrativas que foi organizado pelo Ministério da Saúde e o consórcio foi lançado junto com a biblioteca virtual em saúde e fomos incubados dentro da Bireme a Bireme através da biblioteca virtual em saúde ela reúne hoje um milhão e sessenta mil publicações científicas numa terminologia adotada pelo OMS que é chamada medicinas tradicionais complementares integrativas qual a diferença entre medicinas tradicionais complementares integrativas e as práticas integrativas complementares em saúde a grande diferença é que as práticas integrativas não incluem a medicina tradicional brasileira que seria a medicina indígena mas sim uma série de outras a gente tem uma política de medicina indígena mas ela não faz parte da política das práticas integrativas a OMS integra tudo no mesmo guarda-chuva existe uma sociedade internacional de pesquisa na nossa área e o Brasil faz parte através do consórcio junto com Canadá China Irã e Coreia do Sul desse grupo e trabalhamos muito diretamente com a Biblioteca Virtual em Saúde das Américas que reúne 18 países e esse é o site MTCI BVS Salud se você colocar MTCI BVS no Google você já vai entrar no site e aí você tem acesso a essas 1 milhão e 600 mil publicações que estão refletidos também no site do consórcio para responder essa pergunta que o professor Akari me fez como é que estão as pesquisas na área existem três centros no mundo que estão promovendo uma reunião de todas as pesquisas na área o Instituto Cochrane que tem ao redor de 8.500 revisões sistemáticas mas não detalhadas só como repositório geral temos a Embase que tem um grupo grande também de pesquisas dentro de uma árvore temática e o consórcio acadêmico brasileiro em parceria com a Bireme que é o centro latino-americano e do Caribe de informação e saúde está criando o terceiro repositório e esses mapas de evidência da efetividade clínica das práticas integrativas e complementares em saúde foi um pedido do próprio ministro da saúde em 2019 que através de uma reunião que fizemos envolvendo várias instituições gerou a encomenda a gente tem 29 práticas que a professora Ceci já apresentou muito bem até com detalhes do seu racional mas eles foram incluídos ao longo de três editais 2006 2017 2018 edições e eu gostaria de chamar a atenção que dentre essas 29 práticas um grupo são os sistemas médicos complexos que também tem sido denominados a partir do estudo seminal da professora Madel Luz da Universidade Federal Fluminense como racionalidades médicas e que são consideradas hoje ao redor de seis três orientais e três ocidentais as três orientais tem mais de mil anos entre mil e sete mil anos atrás que a medicina chinesa a medicina ayurvédica e a medicina unani que é que segue diretamente Hipócrates tá no Paquistão nessa região que tem a Vicena como a grande figura e nos últimos 200 anos do ocidente a gente tem o desenvolvimento da homeopatia da naturopatia e da medicina antroposófica e dentro desse seio histórico dos últimos 200 anos nasceu a nossa medicina convencional alicerçada como a gente conhece hoje a partir da anatomia patológica de Morgane e Roktansky há 140 anos atrás o consórcio e eu particularmente tenho defendido essa forma da gente categorizar todas as práticas integrativas em três categorias à esquerda os sistemas médicos complexos no meio os produtos naturais que são regulamentados pela Anvisa como plantas medicinais termalismo clínico apiterapia aromaterapia ozônio florais e geoterapia que é o uso de argila medicinal e do lado direito todas as terapias que na verdade não são farmacológicas mas dependem de uma capacitação profissional para que o profissional de saúde se torne um terapeuta que ele por si já é a terapia que é a meditação a yoga o reiki a musicoterapia a arteterapia dançaterapia quiropraxia reflexologia chantala terapia comunitária integrativa hipnoterapia consideração familiar bioenergética cromoterapia fotobiomodulação então portanto são três categorias muito diferentes a primeira da esquerda e da direita são profissionais de saúde que se capacitam a do meio são organismos naturais minerais vegetais animais que podem ser prescritos pelos profissionais esse conceito brasileiro que eu achei maravilhoso de práticas integrativas eu achei muito interessante esse grupo brasileiro chama de intervenções baseadas na psiconeuro imunologia porque todos eles atuam em várias dimensões ao mesmo tempo então você tem aqui o estudo da meditação mindfulness ao mesmo tempo aumentando a atividade da telomerase aumentando a longevidade mudurando a imunidade mudurando a inflamação e levando a um estado antidepressivo ansiolítico de equilíbrio mental esse aqui é um exemplo que eu acabei de falar de uma terapia não farmacológica aqui é um exemplo de uma terapia farmacológica um produto natural eu queria homenagear essa planta medicinal amazônica brasileira que é a unha de gato que tem mostrado um benefício enorme em redução de fadiga o grupo da faculdade do ABC aqui de São Paulo tem estudado muito para pacientes com câncer mas tenho certeza que para fadiga em geral é uma grande planta medicinal e os 18 mapas de evidência que fizemos até hoje eles deram conta de mapear o que até hoje então a gente tem o mapa da acupuntura da auriculoterapia das práticas corporais da medicina tradicional chinesa o mapa do Moxá Agustão mapa das ventosas da homeopatia em termos de produtos naturais fizemos cinco mapas de aqui tem quatro mas tem mais uma cinco mapas de plantas medicinais saúde mental qualidade de vida doenças crônicas e dor alterações metabólicas plantas medicinais brasileiras tem mais uma que não está aqui que daqui a pouco eu vou lembrar fizemos o mapa da ozonoterapia bucal da ozonoterapia médica tinha sido feito um piloto mas também da mesma metodologia o mapa da apterapia da aromaterapia e em termos de terapias não farmacológicas temos o mapa da meditação da reflexologia da chantala e da yoga o que que são os mapas de evidência eles só avaliam o topo da pirâmide de evidência que são as revisões sistemáticas de estudos clínicos ou metanálise quer dizer com ou sem metanálise pode ser com metanálise então é considerado o maior nível de evidência que a gente tem em alguma área o que que nós conseguimos juntar e aqui estão os números de revisões sistemáticas de cada área temos atualmente no repositório 1545 revisões sistemáticas o que chama mais atenção de volume é a medicina tradicional chinesa que tem 468 revisões sistemáticas em primeiro lugar a acupuntura isso vem do mundo inteiro não é do Brasil a gente analisou na literatura do PubMed Medline especialmente mas toda a literatura o que que tem de publicação então primeiro acupuntura depois práticas corporais da medicina chinesa quer dizer não é a segunda práticas corporais mas juntando na área da medicina chinesa é a segunda depois aurículo ventosas que é o cuping therapy e motion como segundo grande grupo temos 364 revisões sistemáticas de plantas medicinais e como terapia isolada que tem mais pesquisa é a meditação e eu quero tirar o chapéu aqui pro nosso colega Kabattsin que na universidade de Massachusetts ele sistematizou uma forma de meditação proveniente do budismo que foi organizada num protocolo de oito semanas e se tornou um case mundial de volume de pesquisa volume de estudo clínico que é a meditação mindfulness em primeiro lugar e depois a transcendental 191 revisões sistemáticas aromaterapia que são os óleos essenciais das plantas 183 é uma área que explodiu em termos de pesquisa depois yoga 150 homeopatia 69 revisões então alguns falam será que existe ou não existe pesquisa na homeopatia a resposta é que tem 69 revisões sistemáticas apiterapia 51 chantala 36 reflexologia 18 e ozônio menos do que a gente mapeou mas não mapeamos tudo ainda a gente está para começar agora o mapeamento da bioenergética e da medicina antroposófica aqui exemplos de produtos que surgem desses mapas aqui no caso das plantas medicinais algumas que foram muito importantes como a coniton para hepatite B e C alion sativum que é o alho para terosclerose a artrite reumatóide e assim por diante fizemos recentemente o mapa para o covid-19 com parceria com vários colegas da América Latina que gerou essa publicação e aqui eu queria também comentar que somos quatro coordenadores nacionais dos mapas de evidência a Mariana Cabral Schweitzer da Unifesp a Verônica Abdala da Bireme eu e Caio Portela e esse mapa chamou atenção a gente viu esse estudo do Viscomalbo maravilhoso para pneumonia de repetição com cinco semanas de injeção subcutânea de duas vezes por semana houve uma redução de 70% de pneumonia de repetição nessas crianças imunodeprimidas pelo acidente de Chernobyl que aconteceu há muitos anos atrás é uma publicação antiga de de dois mil mas é uma droga muito promissora e a pedido do Conselho Federal de Enfermagem a gente realizou o o segundo mapeamento das evidências para o Covid-19 e produzimos um livro que apresenta todas as práticas integrativas como se fosse através de uma trajetória de um dia de uma enfermeira na luta contra o Covid esse material está disponível a gente tem hoje 41 revisões temáticas das práticas integrativas para o Covid-19 e o que chamou atenção foi a fitoterapia chinesa que já tem essa revisão muito ampla mostrando grandes benefícios tanto para fase 1 fase 2 fase 3 do Covid não vou poder entrar em detalhes agora assim como também para saúde mental com dança com técnica de liberação emocional yoga meditação não só as plantas mas também várias outras intervenções ia chamar atenção desse projeto de traduzir o conhecimento da pesquisa que foi uma iniciativa da Fiocruz junto com o Ministério da Saúde e o Consórcio que foi criar matérias que a gente tem criado a cada duas semanas matérias traduzindo as evidências para uma linguagem mais simples e apresentando sempre uma outra experiência da área no SUS temos várias matérias que vocês podem acessar só digitando núcleo de tradução do conhecimento MTCI ou PIX ou entrando no site do consórcio então aqui imagens do livro que a gente fez ficaram muito bonitas apresentando as práticas integrativas numa trajetória de uma enfermeira e também numa parceria com o Ministério Ayush que é o Ministério é um dos poucos países que tem o Ministério da Saúde paralelo ao Ministério da Saúde convencional que é a Índia Ayush é o acrônimo de Ayurveda Medicina Unani Sida Yoga e Homeopatia esse Ministério fez o guideline para o COVID-19 a gente traduziu português com uma parceria com vários pesquisadores brasileiros e também queria dizer que esse curso maravilhoso de fitoterapia em suporte em pacientes com câncer a gente agora tem a legenda em português que pode ser assistido gratuitamente é um dos cursos melhores que eu já vi na minha vida de práticas integrativas com foco em câncer que está agora em português então para terminar a recomendação desse livro que a gente possa terminar a noite com a cabeça fria e o pé quente e o escaldapé é uma das abordagens das terapias externas que a gente usou muito dentro do cuidado de dor no ambulatório de doenças neuromusculares e que deve ser uma recomendação muito ampla aqui no Brasil lembrando que a última vez que eu vi no PubMed pesquisa com Hot Foot Bath que é em inglês o escaldapé foi só a Universidade de Taiwan que teve a coragem de comparar o rivotril com os escaldapé e não perdeu ou não os escaldapé tem efeito semelhante ao rivotril como indutor de sono uma pesquisa barata com água e calor vou aqui deixar meu contato e muito obrigado professor Ricardo boa noite muito obrigado para variar suas apresentações são realmente empolgantes e o senhor realmente me convenceu que prática integrativa e complementar faz modificação traz diferença de uma forma eficaz e efetiva também como nós vimos agora com sua apresentação do escaldapé há algumas perguntas para o senhor eu posso fazê-las nesse momento porque eu acho interessante aproveitar a sua apresentação o senhor oferece algum curso para terapeutas em prática integrativa complementar então o consórcio ele está sempre promovendo coisas eu faço parte de vários cursos que tem vou fazer propaganda do curso da Sissi que é maravilhoso dou aula lá há muitos anos mas assim a gente não pode ser bairrista então a gente também tem no Einstein o curso de medicina integrativa a gente tem no Hospital Sírio Libanês tem no Oswaldo Cruz a gente tem em vários locais cursos interessantes eu sou coordenador do curso de pediatria integrativa que é multiprofissional mas é focado nas práticas para a saúde da criança e do adolescente eu coordeno junto à faculdade IBC Média que é focado em pós-graduação então quem tiver interesse mais na área para a saúde da criança e do adolescente eu coordeno a gente vai entrar na quarta turma mas eu acho que hoje temos uma gama muito grande eu gostaria de trazer uma memória agora que eu lembrei que o Ministério da Saúde produziu nos últimos anos cursos gratuitos de introdução às práticas integrativas no ambiente virtual de aprendizado do SUS que é o AvaSUS então quem digita AvaSUS PIX vai acessar uns quatro cursos maravilhosos um deles eu participei como conteudista que é da antroposofia então acho que são cursos mas temos acho que agora está num momento muito vamos dizer está florescendo muitos cursos de qualidade mas com certeza que dentro da Unifesp o curso da CC é um curso de referência nacional e quem que pode fazer esse curso? só profissionais da área da saúde ou acadêmicos também podem realizá-lo? então cada curso tem sua eu vou falar rapidamente do meu o meu da área de saúde da criança e do adolescente é mais os últimos dois anos da faculdade e de graduação e depois qualquer profissional de saúde pode fazer só que o meu curso posso dizer que 95% são pediatras que fazem o da CC eu vou deixar que ela responda porque eu não sei exatamente boa noite o nosso curso de 13 anos de história aqui da nossa universidade ele é um curso de pós-graduação então é assim no panão que a pessoa tenha uma graduação ela não é exclusiva do profissional de saúde porque o nosso eixo principal é promoção de saúde e a gente entende que promoção de saúde é para todo e qualquer cidadão não é exclusivo do profissional de saúde e a gente tem ainda o privilégio a oportunidade de ter alguns ouvintes participando da nossa formação eles chegam eles estão dentro eles são expertise em alguma área na sociedade e eles têm a oportunidade de trocar as experiências e a gente aprende muito entre os alunos entre os professores entre a equipe então é um curso que primeiro tem uma visão transdisciplinar e segundo que esse diálogo da expertise do saber da experiência empírica ele é muito validado também além obviamente das revisões temáticas das publicações Obrigado professora Ceci tem uma pergunta aqui professora Ceci e professor Ricardo por que esses cursos não são oferecidos durante a graduação qual é a dificuldade? Posso começar Ceci? Por favor Ricardo depois eu complemento Isso é uma questão é uma pergunta maravilhosa né uma pergunta quem fez essa pergunta espero que continue fazendo essa pergunta por muitos anos o único país que teve coragem de fazer essa pergunta para a sua população através de um referendo foi a Suíça em 2009 a Suíça fez essa pergunta para a população toda vocês acham que deveria ser incluído nos cursos de graduação pelo menos de medicina e de outras áreas também obrigatoriamente a formação do que lá é chamado de medicina e saúde integrativa a resposta foi sim em 2013 eu professora Cari professora Ceci professora Mery Nakamura também recebemos uma carta da Universidade de Berna solicitando estágio para quatro alunos não sei se vocês lembram disso isso já tem muitos anos e nós organizamos um estágio durante um mês para quatro estudantes de medicina da Universidade de Berna porque é obrigatório na Universidade de Berna passar eles podiam passar um mês em algum país a gente montou eles passaram lá no ambulatório na neuromuscular passaram com a Ceci passaram no Einstein passaram na Secretaria Municipal de Saúde então esse é um desejo eu gostaria até dizer que essa pergunta é uma pergunta muito importante porque ela deveria se tornar obrigatória eu só conheço uma faculdade de medicina no Brasil não duas que é obrigatório o ensino que a Unifesp não é obrigatório a Unifesp tem mas é optativo eu dei muitos anos aula lá com a Ceci mas é a Unesp de Botucatu com a professora Karina Pavão que coordena é o primeiro curso obrigatório de práticas integrativas a UFRJ ela é optativa mas eles estão batalhando para virar obrigatória e na Embi Morumbi é obrigatório mas são raríssimas exceções enquanto optativas tem várias e a gente tem uma liga a gente tem hoje uma associação de ligas acadêmicas de de saúde integrativa chama Ablasic então quem for acadêmico da área da saúde procure a Ablasic e se afilia a ela porque é um movimento pedindo isso eu gostaria só de complementar que eu acho que o futuro das práticas integrativas vai mudar de nome completamente no futuro as práticas integrativas vão se chamar a boa e velha medicina a boa e velha fisioterapia a boa e velha psicologia porque no momento que ocorrer a integração não vai mais ter sentido essa distinção vai entrar dentro do currículo e nós vamos exercer um cuidado ampliado multidimensional a todos os pacientes esse é o objetivo a longo prazo eu gostaria de complementar oi, desculpa, professor gostaria de complementar isso que o professor Ricardo comentou quando a gente abre as disciplinas eletivas aqui em especial na nossa universidade imediatamente as vagas são preenchidas então isso mostra o interesse do nosso grupo de graduandos de diferentes áreas na medicina da fonogeologia da biomedicina então quando nós abrimos a eletiva que trata dessa temática em dois dias as vagas são preenchidas e uma das outras coisas também que a gente observa professor Ricardo que é de certa forma paradoxal é a quantidade de ligas acadêmicas mesmo não tendo uma disciplina obrigatória dessa temática todas as universidades que a gente conhece na área de saúde tem alguma liga vinculada a alguma das PICs seja na homeopatia seja na acupuntura seja na Iruveda então isso mostra que há um interesse da graduação e aí vem essa pergunta por que que nós ainda não entendemos ou não incluímos formalmente na nossa grade curricular como sendo obrigatória uma disciplina que fala desse paradigma ampliado de saúde e que como o professor Ricardo acabou de dizer não é nada novo é um resgate do que já foi e que por algum motivo na história da medicina na medicina lato senso nós perdemos essa noção ampliada de verdadeiramente a saúde e ficamos restritos apenas a uma intervenção medicamentosa isso não quer dizer que nós não tenhamos a gente não tenha tido avanços consideráveis dentro da área farmacológica mas não é só da farmacologia que é que é feita os cuidados é feita a medicina então quando a gente abre para o estudo e a ampliação das diferentes práticas existentes isso faz com que aquele que é o protagonista da ação que é o sujeito que é o centro do programa ele possa ter outras opções trazendo um estado de emancipação e de autonomia aquilo que para ele faz sentido ser incluso no seu cuidado então ele é copartícipe do programa o programa de intervenção ele não é imposto ao sujeito por uma opção de uma falta de opção de escolhas ou ele toma medicação alopática ou ele toma medicação alopática senão ele não está dentro do pool de intervenções ou de determinadas estratégias de intervenção que são ditas intervenções clássicas o por que não ele dizer para nós e quando a gente vai à sociedade faz a pergunta para a comunidade para a sociedade dificilmente ele vai dizer que ele não faz nenhuma prática integrativa complementar né e que ele não ele não introduz dentro do seu cuidado a família e do entorno práticas outras que não sejam as convencionais então é uma questão de formalização né de minimamente a gente incluir isso como sendo algo que é legítimo né da sociedade brasileira né e começar a fazer uso de uma maneira mais efetiva do que tem sido feito pela sociedade né então acho que essa é a minha contribuição adicional à fala do professor Ricardo professor Ricardo ainda para o senhor há alguma pesquisa em andamento com florais aqui no Brasil e fora do Brasil existe sim então eu não vou poder citar agora mas eu vou ficar devendo o contato mas a gente ficou sabendo há pouco tempo que tem um grupo dentro da USP pesquisando florais então tem e também eu gostaria que alguém que fez a pergunta fizesse essa esse exercício de entrar agora no Google cabezinho aí vai acessar uma área de pesquisar e vai botar bar flower que só existe pesquisa em inglês não dá para pesquisar em português aí você vai ver quantas publicações tem se der aqui depois eu responder eu já faço a pesquisa doutor Ricardo tem um grupo que está parabenizando o senhor e o seu grupo também em relação a pesquisa feita no ambulatório de doenças neuromusculares da escola paulo de medicina com os pacientes de poliolite e eles não tem dúvida nenhuma que aquilo que foi oferecido modificou bastante a vida deles é o relato de Andréa Silva muito obrigado por aqui me oferecer Andréa que falou isso? Andréa ela acabou de escrever então Andréa é uma grande querida foi a paciente número um do nosso ambulatório e a gente aprendeu muito nessa perspectiva que professora se falou agora de que não existe uma hierarquia na relação profissional de saúde e paciente nós queremos agradecer muito todo o aprendizado que a nossa equipe de saúde teve 20, 30 pessoas com essas pessoas que tiveram o karma vamos dizer assim o karma no sentido dessa experiência de ter tido poliolite na infância e que desenvolveram um grande ensinamento para todos nós que é a resiliência a gente pôde até medir a resiliência através de um questionário validado da USP de Ribeirão Preto que é o censo de coerência de Antonovski e a gente foi impressionado com o grau de resiliência de vocês então muito obrigado eu coloquei aqui no eu coloquei aqui no no chat privado eu vou pedir para o pessoal aqui da organização poder passar para todos a pesquisa sobre florais de barra já deu duzentas e poucas publicações eu fiz agora vai dar no PubMed direto obrigado doutor Ricardo então vejam só tivemos a apresentação hoje em relação às práxis relacionadas às práticas integrativas complementares já as pesquisas nesta área e teremos a oportunidade agora de conversarmos a respeito das políticas públicas nesta condição eu convido portanto o professor Daniel Amado para comentar a respeito dessas condições bom o professor Daniel é muito conhecido nessa área ele é responsável pelo grupo de trabalho de racionalidade médicas e práticas integrativas e complementares da Abrasco que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e ele foi por muito tempo responsável para essa área no Ministério da Saúde ele é educador físico na verdade ele não é só educador físico ele é um indivíduo educador da área da saúde professor Daniel eu sempre me senti muito homenageado e muito bem representado pelo senhor lá no Ministério da Saúde em relação às práticas integrativas complementares como que estão no momento as políticas públicas professor Akari primeiro muito obrigado pelo convite por estar aqui compondo essa mesa esse webinário aqui na Unifesp é um prazer estar aqui com vocês eu acho que os professores anteriores caracterizaram bem como é que está o campo da pesquisa e a prática com essas práticas mas é importante a gente trazer essa contextualização da política pública a política pública de saúde ela é uma política em constante transformação então a gente tem a política de 2006 que cria a política nacional de práticas integrativas e complementares de saúde e também a sua política irmã que é a política nacional de plantas medicinais e fisioterápicos são duas políticas públicas importantíssimas e fundamentais para o nosso sistema único de saúde porque ela diz assim olha além da medicina convencional desse conhecimento convencional existem outras formas de olhar o sujeito e outras terapêuticas capaz de atuar de forma conjunta para o melhor bem-estar dessas pessoas isso do ponto de vista de uma política pública ela é muito importante essas políticas não nasceram do nada elas foram uma recomendação da organização mundial de saúde que vem desde a década de 70 valorizando as medicinas tradicionais complementares integrativos então a gente chega no ponto de ter essas duas políticas promulgadas em 2006 uma que organiza o serviço de saúde para o conjunto de práticas a política nacional de práticas integrativas complementares que institui naquele momento a medicina tradicional chinesa e a acupuntura a homeopatia as plantas medicinais e a medicina antroposófica e o termalismo social e a crinoterapia então é uma prática que organiza esse conhecimento do SUS e uma outra política que é a de plantas medicinais que ela é uma política que envolve na época 11 ministérios imagino que é 11 ministérios entendendo que as plantas medicinais elas têm um papel desde produção de novos conhecimentos de inovação ciência tecnologia como ele também tem um papel na fixação dos agricultores na terra por exemplo na valorização desse conhecimento tradicional na geração de renda e também na produção de empreendimentos como indústrias no campo dos fitoterápicos então ela envolve uma cadeia produtiva muito complexa então a gente tem uma política de plantas medicinais que envolve todas essas questões então é uma política muito importante e essas duas políticas elas impactam a organização do sistema de saúde apesar de elas nascerem sem recurso indutor elas fizeram com que os estados e os municípios passassem a ofertar essas práticas já existiam em alguns municípios e alguns estados algumas experiências locais mas eles passam a ter um marco legal de implementação e crescimento dessas práticas então mesmo sem uma ajuda financeira do Ministério da Saúde para a implementação dessas práticas que é o que acontece com a maior parte das políticas públicas de saúde os estados e municípios passaram a implementar esses serviços a capacitar os profissionais que já estavam no Sistema Único de Saúde e isso vai ampliando o número de serviços que oferta essas práticas e com isso o acesso da população então a gente vê ao longo dos anos uma ampliação do acesso da população e também a valorização dos profissionais que já atuavam com essas práticas que muitas vezes em outros momentos eles eram considerados que não estavam fazendo uma política que era preconizada e de repente a partir dessas normativas eles passam a dizer olha eu estou seguindo o que está na política nacional então com isso eu consigo aplicar esse conhecimento que eu tenho nos diversos serviços aonde essas práticas acontecem Daniel a maior parte dessas práticas 90% delas acontecem nas unidades básicas de saúde então a gente tem 15 mil estabelecimentos de saúde que fazem essas práticas na atenção básica mas a gente também tem serviços que eu acho que casa com a temática aqui tem muitos serviços por exemplo de reabilitação que passaram a incorporar essas práticas inclusive nas normas sobre o serviço de reabilitação eles consideram por exemplo o uso da acupuntura como fundamental para a reabilitação então a gente tem essas práticas no serviço de reabilitação a gente tem essas práticas no serviço de atenção psicossocial no campo da saúde mental a gente tem centros de práticas integrativas ofertando essas práticas e a gente tem muitas dessas práticas acontecendo também nas unidades hospitalares então desde serviços ambulatoriais até a utilização dessas práticas e experiências que eles utilizam na UTI por exemplo e um outro ponto fundamental onde essas práticas têm sido utilizadas é para a saúde do próprio trabalhador de saúde a gente sabe pelos dados que você ser um profissional de saúde que está voltado a cuidar da população o risco de você desenvolver um conjunto de doenças é muito maior do que a população que você está cuidando inclusive doenças vindas do trabalho como o burnout por exemplo o esgotamento mas outras problemas também de saúde são identificados em maior número em profissionais de saúde então tem alguma coisa que não está muito legal nesse nosso processo de trabalhar e com isso as práticas integrativas elas têm sido muito utilizadas no cuidado dos próprios profissionais de saúde como práticas de meditação práticas de tachuan técnicas diversas de relaxamento a própria as práticas das medicinas como a medicina tradicional chinesa homeopatia as plantas medicinais mas a gente tem muito essas práticas de promoção da saúde inclusive nesse período de pandemia as práticas foram muito utilizadas pelos profissionais de saúde inclusive práticas como a terapia comunitária que é uma prática desenvolvida no Brasil pelo professor psiquiatra Alberto Barreto e foi utilizada inclusive online onde as pessoas podiam participar dessa atividade e lidar manejar um pouco essa situação de estresse e sofrimento que todo mundo passou mas principalmente os profissionais de saúde e aqueles que estavam prioritariamente na linha de frente então a gente vê como aquela norma legal que foi instituída em 2006 ela tem um desdobramento ao longo da estruturação dos serviços de saúde e agora o que ela está impactando mais Daniel a partir do momento que a gente fez uma ampliação da política nacional de práticas em 2017 2018 e entraram mais 24 novas práticas em 2017 entraram 14 práticas principalmente práticas não farmacológicas que tem bastante objetivo de a gente ter outras ofertas terapêuticas que não só a medicalização da nossa comunidade e em 2018 entrou algumas outras práticas que já tinham algum insumo como aromoterapia a apiterapia que a gente utiliza muito por exemplo o própolis e o mel são coisas que a gente utiliza muito mas não muito numa experiência popular e não como algo dentro e organizado nos serviços de saúde então foi um dos objetivos de trazer essa prática foi isso então a partir dessas ampliações na política nacional de práticas integrativas a gente vê um grande impacto na formação dos profissionais de saúde a gente vê muitas universidades públicas abrindo cursos de extensão cursos de especialização no campo das práticas integrativas a gente vê muitos laboratórios de práticas integrativas sendo montados nas universidades uma valorização dos grupos que já existiam a Unifesp tem grupos muito antigos que estudam várias dessas práticas integrativas então a gente vê uma maior valorização dessas práticas dentro da própria instituição então a gente tem esse impacto no campo da formação e a gente tem um grande impacto no campo da pesquisa porque muitas dessas práticas as pessoas por preconceito dizem ah essas práticas não tem evidência e por isso que enquanto o Ministério da Saúde enquanto a gente estava lá a gente comentou muito a criação por exemplo de documentos que mostrassem as evidências científicas no campo dessas práticas e por isso foram produzidos diversos mapas de evidência o professor Guelva deve ter apresentado para vocês e esse é um documento muito importante porque ele mostra aonde estão concentradas as evidências e a gente vê que tem mais de várias dessas práticas tem dezenas de revisões sistemáticas outras tem centenas de revisões sistemáticas no campo dessas práticas estão mostrando a robustez que a gente pode utilizar elas para diversas condições mostra também que para diversas condições não tem evidência ainda então a gente não pode utilizar as práticas integrativas como uma panaceia que vai curar e resolver tudo não mas a gente tem evidências robustas para utilização em diversas questões e com isso a gente tem essa ampliação um fortalecimento dos grupos de pesquisa também no Brasil então a gente vê a partir da ampliação da política um crescimento no número de artigos científicos sobre essas práticas a gente vê um número um aumento crescente também de teses dissertações trabalho de conclusão de curso no campo dessas práticas a gente vê um reconhecimento maior pelos conselhos profissionais dessas práticas que inclusive vários deles têm produzido documentos orientativos para os seus profissionais no campo das PICS então a gente vê esse grande fortalecimento do ponto de vista internacional uma grande notícia eu acho que o Ricardo deve ter falado também que a Índia acabou de inaugurar um centro global da ONS um centro colaborador global para fortalecimento da pesquisa de todas as PICS de todas as medicinas tradicionais e eles colocaram um aporte de aproximadamente um bilhão de reais em pesquisa se a gente tivesse isso aqui no Brasil por exemplo esse aporte de financiamento de pesquisa seria algo fantástico mas nós temos grandes avanços nas pesquisas temos muitas universidades pesquisando e nós agora a OPAS tem um papel fundamental disso de ajudar nessa cooperação do Brasil com outros países no campo da pesquisa mas também no campo da troca de informações sobre a implementação dessas práticas nas políticas públicas por exemplo então o que eu vejo Daniel como é que você vê o futuro dessas práticas a gente pode observar também que na própria pandemia 60% da população foi uma pesquisa que a Fiocruz realizou com a colaboração do ObservaPix 60% da população utilizou prática integrativa no seu autocuidado principalmente para as questões de ansiedade depressão e pensando nesse cuidado dos problemas advindo da pandemia do estresse da questão de imunidade por exemplo não para tratar a Covid porque a gente não tem pesquisas para isso mas a população se beneficiou muito das práticas integrativas e várias dessas pessoas utilizaram três ou quatro práticas um número muito expressivo de pessoas então a gente vê que a população não tem acesso somente a uma ou outra prática mas ela faz a utilização de um conjunto de práticas e aí por exemplo a meditação e yoga foi uma prática que cresceu muito nesse período pandêmico e a gente vê fora do país tanto na área pública quanto privada essas práticas sendo incorporadas no dia a dia desses serviços onde eles voltam a lógica do atendimento da população pensando na qualidade de vida da população então não só pensando no rastreio e prevenção de doenças e controle das doenças mas também nessa parte da promoção da saúde e nisso as práticas tem colaborado muito inclusive com mudanças no campo da alimentação dos atos de vida da gestão do estresse do sono com vários técnicos como a meditação é uma táxi chuan yoga então são práticas que vão ter impacto direto na qualidade de vida da pessoa e um conjunto de questões que a pessoa sente no dia a dia como a cólica menstrual que é tão comum em vez de a pessoa tomar um medicamento ela pode aprender algumas técnicas já com pressão por exemplo de automassagem são técnicas bem conhecidas e aí você tem uma desmedicalização de um conjunto de questões que a gente lhe dá no dia a dia uma dor de cabeça tensional por exemplo dores corporais por causa também a gente tem muitas dores corporais tensionais então a gente vê que as práticas elas passam a fazer parte do dia a dia daquelas comunidades então daqueles grupos que são atendidos nesses serviços então os profissionais de saúde tem cada vez buscado mais se formar nesses campos e aí um grande exemplo é os Estados Unidos que hoje tem diversos fellowships que são formações complementares aí no campo dessas práticas e a gente observa a mesma coisa na Europa e na China na Índia a África hoje tem um documento do continente incentivando o estudo e a pesquisa das medicinas tradicionais do continente africano a Ásia tem um documento semelhante também eles avançaram muito do ponto de vista normativo então a gente vê um crescimento muito importante dessas práticas com grande investimento na pesquisa e grande investimento na formação então nos próximos anos as próximas décadas a gente pode esperar que essas práticas vão estar cada vez mais inseridas no sistema de saúde e no dia a dia dos profissionais de saúde provavelmente essas práticas vão estar cada vez mais inseridas até na graduação também dos profissionais isso é o que a gente consegue ver desse movimento global existem críticas existem questionamentos sim mas que estão sendo respondidos a partir das evidências científicas por exemplo eu acho que era um pouco esse o cenário que eu queria trazer das políticas mas fico à disposição de dúvidas e comentários para que a gente possa trazer outros elementos que seja importante para o webinário professor Daniel Miele Amado eu me sinto muito honrado de termos a sua presença hoje aqui nesse momento tão especial e contando a sua trajetória nessa linha nessa área nós teremos um pouquinho de tempo ainda para conversarmos eu perguntaria para vocês dois professor Daniel e professora Cici em relação a formação nas práticas integrativas e complementares como se tornar um especialista qual é o caminho eu começo assim eu posso fica à vontade professor pois assim como eu coloco a minha contribuição eu vejo assim que essas práticas elas tinham um conjunto mais reduzido de práticas até 2006 né 2006 até 2017 e muitas delas são especializações né então a acupuntura hoje é uma especialização específica a fitoterapia tem especialização específica né a homeopatia também a medicina antroposófica ela tem uma formação específica também então a gente vê que são práticas que já estavam avançadas né nessa formação complementar nessa pós-graduação né para os profissionais de saúde que querem se aprofundar nessas práticas quando a gente cria quando essa e aí lógico algumas experiências de formação anterior a política essa ampliação da política de práticas já trazia outras abordagens terapêuticas né da da medicina chinesa né a gente já tinha formação né complementar no campo por exemplo do Ayurveda no Brasil é a gente tem formação né de complementar no campo da osteopatia da quiropraxia né então né já existia um campo né é hoje em dia com essa ampliação da política de práticas a gente vê uma proliferação muito grande de especializações né no campo das práticas integrativas e o que de um lado ela é muito bom né essas formações tem várias entidades excelentes né realizando mas o que eu peço para que os estudantes olhem é se aquela formação ela dá conta de formar aquilo que ele está dizendo né então começou a abrir algumas especializações que a pessoa vai um final de semana conhecer uma prática né e aí tem lá quase que 29 semanas de aula né em meses né e a pessoa sai especialista em todas as práticas né do meu ponto de vista isso não é possível né então é possível uma especialização que aborde todas as práticas de uma forma informativa para que a pessoa conheça todas as práticas mas a pessoa não vai saber utilizar todas elas né então isso é um ponto existe aquelas especializações que elas vão formar em algumas práticas então elas ensinam as práticas como um todo mas escolhe algumas práticas terapêuticas para fazer o aprofundamento eles realmente capacitam a pessoa para utilizar essas práticas isso é fundamental e existe algumas especializações no campo da gestão das práticas integrativas seja gestão de serviços ou gestão de políticas de práticas né então essa visão que eu queria trazer no campo né da formação então tem especializações específicas para algumas práticas né como acupuntura homeopatia fitoterapia e outras né existem algumas formações que não são especialização mas são formações complementares como né da biodança né da terapia comunitária integrativa então só para citar algumas existem especializações né que vão escolher algumas práticas para se aprofundar né e outras de gestão então acho que está crescendo esse campo de conhecimento então acho que eu dei uma volta um pouco grande mas eu achei que era importante trazer esses pontos da formação só vou trazer para o professor né a pergunta essa tem sido uma temática professora Kari de grande discussão no fórum dos conselhos de atividades de fim de saúde aqui de São Paulo da qual eu tenho oportunidade de fazer parte na representação do CRP e com os demais colegas das diferentes áreas né dos conselhos de outras áreas e a gente tem discutido muito a questão da legislação em relação aos conselhos profissionais e paralelamente a questão da formação desse profissional né e efetivamente a pesquisa quando a gente entra no cenário da formação como o professor Daniel falou ainda é muito complexo né porque quando a gente vai para uma regulamentação se o profissional está ou não habilitado né tem uma série de questões que devem ser investigadas né junto ao nosso Ministério da Educação é compreendido como uma especialização programas de mais 360 horas no entanto quando você vai para a especialidade por exemplo da prática integrativa complementar acupuntura precisa ter no mínimo 3 mil horas para que possa ser entendido como especialista nessa área da medicina tradicional chinesa então existe ainda algumas divergências do que efetivamente é considerado pelos conselhos de classe como um profissional especialista em alguma formação a formação da biodança por exemplo são quatro anos de formação então nós temos aí algumas práticas que envolve uma carga horária que é muitas vezes uma carga horária semelhante a de uma universidade o que a gente tem hoje pelo menos o que a gente tem notícia são cursos de especialização que se aproximam do paradigma desse paradigma ampliado do que é saúde né é como se fosse um grande framework de quais são as práticas oferecidas né isso ajuda o indivíduo que foi formado num paradigma biomédico entender o que vem a ser essa cosmovisão essa cosmologia que as práticas integrativas e complementares comunam no entanto para a formação de uma técnica ou de uma terapêutica específica há de se debruçar sobre o que vem a ser essa formação qual é a praxis e o referencial teórico que esse profissional deve ter para que ele ele possa entregar a comunidade de uma maneira efetiva eficiente e que tenha segurança então isso é uma das coisas que eu falo muito com os nossos alunos aqui da Unifesp né é que a gente possa ter segurança porque a partir do momento que você faz uma prática com segurança investigando os efeitos você efetivamente consegue fortalecer essas práticas junto ao ministério junto à sociedade como um todo então nós estamos ainda nos debruçando a esse assunto que é um assunto complexo e que envolve muitos atores nessa discussão quais são os profissionais que podem e devem a gente fala devem porque hoje a gente entende a nossa atenção básica né e a saúde do nosso país sem as fix eu entendo hoje viu Daniel que vai se tornar bastante precária porque hoje nós temos aí uma imensidão de equipamentos fazendo uso das práticas e corroborando a saúde pública nacional eu agradeço mais uma vez professora Cari e professor Daniel a oportunidade de estar com vocês nessa noite e também o professor Ricardo muito bem obrigado pela resposta de vocês infelizmente nós temos tempo para fazermos a apresentação desse webinário é um assunto empolgante que traz várias reflexões nessa condição da especialidade e das práticas também vou fazer uma pergunta para vocês uma resposta bem rápida porque o tempo está correndo bastante nesse processo de regulamentação por especialistas e para profissionais certificados nas PICS como ficam aqueles que são realmente os detentores dos saberes tradicionais posso começar Daniel pode claro essa é uma pergunta muito sábia professora Cari porque nós temos hoje dentro das sabedoria tradicionais verdadeiros mestres os mestres por exemplo dentro do contexto da nossa medicina indígena e dentro da medicina indígena é outro conceito que vem a ser sabedoria é outro conceito que não depende dos diplomas como nós aqui na nossa medicina que tem pautada na biomedicina alguns referenciais como sendo autorização para executar dentro das medicinas tradicionais em especial no recorte indígena a sabedoria ela é dada por um processo iniciático é passado de pai para filho é feito um período muitas vezes de reclusão para que esse indivíduo possa se habilitar e é uma observação que ela é de uma imersão diaturnamente o indivíduo ele mergulha nessa nessa sabedoria para que ele possa efetivamente estar habilitado para desenvolver isso junto a uma determinada comunidade isso não acontece só na medicina indígena por exemplo nós temos grandes mestres orientais aqui no Brasil que dedicam a vida por exemplo na prática da medicina tradicional chinesa como por exemplo a cultura o tai chi ti o koki ho como foi a experiência que eu tive com o mestre sensei ono em que ele não tendo nível superior ele é um grande mestre foi um grande mestre dentro do cenário da promoção de saúde através das práticas do aikido da acupuntura do tai chi ticum que no caso era o ticum então isso é uma temática doutora Kari que ainda estamos aí num diálogo e que na minha concepção nós temos que estar muito abertos a entender os nossos grandes mestres não só da academia mas aqueles que tem expertise porque dedicam a sua vida e a gente tem visto isso na prática no empírico o quanto que esses profissionais estão muitas vezes muito mais habilitados do que aqueles que estão na academia então esse lugar de nos abrirmos para a integração de saberes é minimamente obrigatória para que a gente possa falar especificamente num trabalho ampliado de saúde por favor professor Daniel acho que a Ceci já respondeu muita coisa mas eu quero complementar do ponto de vista das políticas públicas uma coisa fantástica do SUS é que ele tem várias políticas que compõem a sua organização a organização do sistema e a gente tem algumas políticas que valorizam as medicinas tradicionais então dentro da política nacional de saúde dos indígenas se tem dentro das suas diretrizes a valorização da medicina tradicional indígena para o cuidado do seu povo então a medicina tradicional indígena ela já está dentro do sistema ônibus de saúde realizados pelos seus pelas pessoas que passaram como a Ceci falou por todo esse processo iniciático que é um reconhecimento da sua própria comunidade para realizar esses tratamentos e a gente tem também a política nacional de educação popular em saúde que vai falar dos saberes populares de cuidado então a rezadeira o bezerdeiro essas pessoas que tem esse saber na comunidade são pessoas fundamentais para a saúde daquela comunidade onde nós profissionais de saúde a gente tem que atuar junto com essas pessoas dentro do território então muitas vezes elas conhecem mais as plantas medicinais daquela comunidade que são bons para as coisas que aquela comunidade tem ao longo das suas gerações ele já conhece os problemas aquele grupo genético aquele grupo de pessoas aqueles problemas que são conhecidos por causa do clima por causa daquela região e ele já conhece as formas de se tratar então nós profissionais de saúde vamos dialogar com essas pessoas mas enquanto profissionais de saúde a gente tem a política nacional de práticas integrativas complementares que eles estão falando das práticas hoje que tem o ensino profissional o ensino acadêmico então eu não tenho na minha universidade a cadeira de saúde indígena 1 a cadeira de saúde indígena 2 a cadeira de benzimento 1 benzimento 2 porque são outros tipos de conhecimento que são fundamentais para a saúde que a própria OMS inclusive reconhece a importância por exemplo da espiritualidade para a saúde da população então são conhecimentos fundamentais mas enquanto profissionais de saúde a gente vai fazer as práticas integrativas e complementares de saúde que tem essa conexão com o saber tradicional mas hoje se pauta no saber na prática profissional e no saber científico então o jeito que eu enquanto profissional de saúde eu prescrevo a planta medicinal não é o mesmo que o indígena vai utilizar aquela mesma planta e não é o jeito que a benzedeira vai benzer a pessoa com aquela planta também ou a pessoa de matriz africana nos terreiros também vai utilizar aquela planta então a planta é a mesma mas a forma de utilizar são diferentes e essas questões estão todas reconhecidas por políticas específicas dentro do SUS e esses conhecimentos se integram mas eu não posso dizer que a medicina indígena está na política de práticas integrativas o que ela vai se tornar uma prática integrativa não porque a gente não tem esse ensino universitário o reconhecimento desse saber a partir de outras bases que não é a base acadêmica nós profissionais de saúde nós agimos a partir desse conhecimento profissional sistematizado e com base também nas evidências científicas então acho que essa separação é muito importante muito obrigado pelas respostas de vocês há muitas outras perguntas mas eu vou deixá-las para um outro webinário ligado às práticas integrativas e complementares como eu disse para vocês eu comecei a apresentação contando a respeito dia 13 de abril de 1970 de um desastre e que trouxe um triunfo bastante grande para mim tudo começou com a esclerose lateral miotrófica e ela me apresentou as práticas integrativas e complementares onde é que eu fui aprender? fui aprender lá no Xingu com os indígenas dentro dessa condição daqueles saberes dos antigos daqueles saberes tradicionais e na escola paulista de medicina na Unifesp nós temos a grande sorte de apresentarmos e aprendermos com as práticas integrativas e complementares então a todos vocês que fizeram a apresentação Ricardo Gelman Ceci Veloso Fontes e Daniel Amado nosso muito obrigado por essa jornada nesse dia e vocês que estão ouvindo nesse dia aqui de hoje nosso muito obrigado e uma boa noite para todo mundo e vão com Deus obrigado e boa noite e vamos lá e vamos lá A CIDADE NO BRASIL